Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar a respeito de mais um dos diversos filhos bastardos que o Dom Pedro I teve e com a ajuda da nossa querida Cláudia Witt, que conseguiu localizar o túmulo desse filho do Dom Pedro lá em Lisboa. Ela vai contar sobre isso no final desse vídeo. Mas antes disso, aquele recado básico de sempre, não se esqueça de dar uma olhada se o sininho está ativado, se você continua inscrito aqui no canal, porque o YouTube às vezes desescreve, tira o sininho e aí vocês não recebem notificação aqui do canal. Não sei por que acontece isso, mas dá uma olhadinha para ver se está tudo certo antes da gente começar. Tá legal? E para ajudar aqui o canal, se vocês puderem, tem o link aqui embaixo para se tornar membro ou então simplesmente ajudando a divulgar os vídeos e o canal e comentando aqui nos comentários abaixo, já ajuda bastante o canal. Tá legal? Vamos lá ao vídeo de hoje. Alguns dias atrás, na verdade alguns meses atrás, eu fiz um vídeo que vocês podem ver aqui, acessando esse link, sobre o Pedro Cessé. Aquele filho que o Dom Pedro teve com a Claman Cessé, uma francesa modista na Rua do Vidor e que foi um dos aventureiros da Califórnia. Ele fez a vida toda na Califórnia e morreu lá na Califórnia. Esse filho que o Dom Pedro teve não foi o único filho homem bastardo. Antes disso, havia nascido no Rio de Janeiro em novembro, precisamente 4, há uma controvérsia, foi 4 de novembro ou 5 de novembro de 1823, um garoto que recebeu o nome de Rodrigo. Ele era filho da Maria Benedita de Castro do Canto e Melo e, teoricamente, do marido dela, o Boaventura Delfim Pereira. E quem era a Maria Benedita? A Maria Benedita do Castro do Canto e Melo, como o próprio nome já diz, era a filha do João de Castro do Canto e Melo e da Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas, o que fazia ela ser a irmã mais velha da Marquesa de Santos. Ou seja, o nosso imperador, Dom Pedro I, conseguiu a proeza de ter um filho com a irmã da amante. De acordo com ele, isso ocorreu porque a mãe da criança, a mãe do Rodrigo, não era burra. E realmente não era burra, porque ela teve um filho com o imperador do Brasil. E isso trouxe alguns benefícios materiais à família da Maria Benedita, o marido dela, o Boaventura Delfim Pereira, que já havia participado da coroação do imperador. Ele era um fidalgo português e ele havia participado da coroação do Dom Pedro, carregando uma das peças da coroação. Ele vai virar o administrador de todos os bens da coroa do Brasil. Ele diz que a Maria Benedita não era burra, que não era muito esperto era ele, né? Mas, enfim. Obviamente, isso vai afetar a relação entre as irmãs, né? A Marquesa de Santos e a Baroneira Sorocaba, que a Maria Benedita e o Boaventura vão receber o título de Barões de Sorocaba. Eles tinham uma propriedade no Olteiro da Glória, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Glória do Olteiro. Hoje, o local onde ficava a propriedade é conhecido como Vila Imoré. Inclusive, acabou recentemente a restauração, ela é aberta para visitação e tal. Mas não é aquela casa, não são aquelas casas. Era a residência que tinha no lugar onde ficavam aquelas casas. Eles vão ser ricos proprietários de terrenos no Rio de Janeiro. O Dom Pedro, sempre que vai à Glória, ele aproveita para visitar o filho. E é claro que isso gera ciúmes, gera insegurança da parte da Marquesa de Santos. Numa das cartas dele para ela, você vê que ele se desculpa, dizendo que não foi na casa nem do grande nem do pequeno Boaventura, né? Porque ela devia estar cobrando, que ela teria ido visitar ele de novo. E aí tem ciúmes. Isso gera ciúmes com a irmã. A irmã, inclusive, ela vai sofrer um atentado e vai ser suspeita quem de ter feito atentado a baronês Sorocaba, a Marquesa de Santos. Acaba não dando em nada isso e também se suspeita de que isso foi um golpe contra a Marquesa para tentar tirar ela do Rio de Janeiro. E que a própria baronês Sorocaba e o barão de Sorocaba estariam envolvidos junto com o barão de Marechal, diplomata austríaco, na corte, para tirar a Marquesa da influência dela com o Dom Pedro. Isso acaba não dando nada. Depois a gente vai ver que essa briga das irmãs vai passar. porque aparece várias vezes no futuro a baronês Sorocaba junto com a Marquesa de Santos pegando navios para vir para São Paulo. Então durante algum tempo há esse estremecimento entre as irmãs, mas depois isso passa. O Boaventura Delfim Pereira vai morrer em março de 1829. Em abril nós temos as primeiras provas concretas dessa paternidade do Dom Pedro. Por quê? Porque ele resolve mandar o filho estudar na Europa. Então ele toma a si, após a morte do Boaventura Delfim Pereira, a educação do Rodrigo. Uma das primeiras cartas que nós temos é do Chalaça, do conselheiro Francisco Gomes da Silva, que era apelidado de Chalaça, era secretário, praticamente secretário executivo do Dom Pedro. E ele escreve para o Marquês de Barbacena, que estava na Europa cuidando dos interesses do Dom Pedro I. Lembrando que nesse período, em 1829, ele estava tentando resolver a questão do casamento do Dom Pedro na Europa. E a Maria II, de Portugal, estava sob guarda do Marquês de Barbacena, lá na Inglaterra. Então no dia 10 de abril de 1829, o Chalaça escreve para o Marquês de Barbacena. Excelentíssimo amigo e senhor, no paquete Lepwing, que deve sair nestes oito dias, vai o senhor Rodrigo Pedro de Alcântara Brasileiro, que faz seis anos de idade, no dia 5 de novembro corrente, o qual é filho natural de nosso amo, e vai para, por vossa excelência, ser mandado educar em qualquer colégio que for mais de sua aprovação, seja em Inglaterra ou em qualquer outra parte do continente europeu. Ele vai entregue aos cuidados do negociante J.A. Lissan, e além disso, vai para bem tratar dele na viagem um criado, que deve voltar logo para esta em qualquer navio, para não sobrecarregar as despesas do nosso amo. No dia 12 de abril, alguns dias depois, o próprio Dom Pedro escreve para o Barbacena. Ainda que o Gomes já lhe escreveu a respeito do meu filho, Rodrigo Pedro de Alcântara Brasileiro, não quero deixar de falar-lhe acerca dele nesta carta. Ele ainda não sabe ler, nem escrever, portanto, bem vê quais serão seus princípios religiosos, esperando que se não escandalize comigo pela minuciosidade. Peço-lhe que o mande aprender a nossa língua, além de tudo o que deve estudar, pois não quero que, depois de grande, me apareça por cá, dizendo minha cavalo, minha pai, etc. Se o mandasse estudar em França, achava melhor, Pois, pelo pouco que sei desse país, vejo que o governo muito tem cuidado nos colégios, e como a moda é ser religioso, moda que Deus desce ao Brasil, me parecia melhor ser educado em França. Em suma, é lá que eu quero que ele seja educado, seguindo todos os estudos que lhe possam ser necessários para qualquer carreira política, mas com muita especialidade para militar, quer marítima, quer terrestre. Bom, é curioso duas, várias coisas dessas cartas. Primeiro, essa questão da educação, que é sempre, o Dom Pedro sempre bate na tecla da educação com qualquer filho, tanto os legítimos quanto os bastardos, ou os legitimados, como o caso da duquês de Goiás. Essa questão é engraçada, né? Ele não quer que o filho volte para o Brasil falando um português trôpego, né? Estranho, né? E aí ele fala do minha pai, minha cavalo, que ele quer que ele aprenda línguas estrangeiras, mas também que não discute da língua portuguesa. E essa questão do nome, porque até então, se dava-se o nome do Rodrigo, de Rodrigo Delfim Pereira, mas aparentemente o Dom Pedro, ou o menino teve um outro nome de batismo, ou o Dom Pedro é que chamava ele de Rodrigo Pedro de Alcântara Brasileiro. Existe aí uma... Só mesmo com a posse do atestado de batismo dele, do termo de batismo, é para que a gente conseguiria tirar essa dúvida, mas até agora isso não foi possível. Mas é o Rodrigo Delfim Pereira, de qualquer jeito, que está sendo falado aqui. O Barbacena, ele frustra totalmente as ideias do Dom Pedro. Primeiro ele não manda o Rodrigo estudar na França, ele manda ele estudar na Inglaterra, na Highgate School, uma escola que existe desde 1565, super prestigiada. Na Inglaterra. E o menino não vai seguir nenhuma carreira, nem política e nem militar. Ele vai ser, na verdade, diplomata, servindo o Brasil no exterior durante muitos anos. Depois, já do exílio do Dom Pedro, lembrando que o Dom Pedro abdica o trono do Brasil em 7 de abril de 1831 e vai para a Europa, o Rodrigo escreve uma das primeiras cartinhas para o pai depois da medicação dele. Está de Highgate, essa escola que eu falei, e bem caligrafada, parece que ele passou a limpo, algo que foi dado para ele. É datada essa carta de 14 de outubro de 1831. O que está escrito, né? Se rei. É meu primeiro dever, tendo aprendido a escrever, dirigir-me à vossa majestade para agradecer-vos por vossa bondade, outorgando-me uma boa educação, e assegurar-vos que eu estou me esforçando o tanto quanto posso para progredir em meus estudos, e particularmente na língua portuguesa, para que eu possa futuramente tornar-me merecedor do favor e amparo de vossa majestade. Eu espero que vossa majestade e vossa ilustre consorte estejam no gozo de perfeita saúde, e implorando a bênção de vossa majestade, tenha a honra de subscrever-me. De vossa majestade, obediente e devotado súdito, Rodrigo. No testamento que o Dom Pedro I vai fazer na França, antes de ele partir para a batalha lá contra o irmão, para colocar a Maria II de volta no trono de Portugal, ele faz um testamento em Paris. E nesse testamento, que depois vai ser repetido, ele dá para o Rodrigo uma parte da herança. Então, a terça parte dos bens que o Dom Pedro podia dispor, ele dá metade para o Rodrigo. E no testamento aparece como Rodrigo Delfim Pereira. Assim como o Pedro brasileiro, o Pedro Cessé, aparece no testamento, a duquesa de Goiás, a irmã da duquesa de Goiás, a outra filha que o Dom Pedro teve com a Marquesa de Santos, também aparece nesse testamento. Todos eles, o Dom Pedro entrega na mão da Amélia para ela cuidar da educação. O Rodrigo vai continuar os seus estudos na Europa, da Inglaterra. Ele vai para a França terminar os estudos, apesar da Baronessia Orocaba. A Baronessia Orocaba, que tinha ficado no Brasil, faz de tudo para ele voltar para o Brasil. E aí entra de novo na história o Xalaça, o Francisco Gomes da Silva, que agora é o secretário da Imperatriz Viúva, da Amélia. E o Xalaça convence de que o melhor é ele ser educado na França, e ele efetivamente termina os seus estudos na França. E é engraçado que, em toda a correspondência da Baronessia Orocaba com o Xalaça, em nenhum momento aparece o termo filho. Eles sabem que o Rodrigo é filho do Dom Pedro, mas em nenhum momento isso é revelado nas cartas que é trocado entre eles. Uma parte da herança do Rodrigo vem para o Brasil, e a Baronessia Orocaba investe em propriedades no Rio de Janeiro. Em 1940, ele já aparece como adido de segunda classe na Embaixada da França, na Embaixada do Brasil na França, e ele vai subindo de posto. Em 1948, ele é transferido para Londres como adido de primeira classe, e depois ele vai passar para representante do Brasil nas cidades da Liga Anseática, em Berlim, na Dinamarca, e vai fazer toda uma carreira diplomática fora do Brasil. Mas ele não deixa o Brasil. Ele vem esporadicamente para o Brasil, e aqui no Brasil ele vai se casar com a Carolina Bregaro, em 1851. Ela era bem mais jovem que ele, ela tinha 13 anos de diferença. Ela era filha de um rico comerciante português, e sobrinha do Paulo Bregaro. Eu já falei dele aqui antes. O Paulo Bregaro, ele é o Correio da Independência. Então o tio dela foi o rapaz que saiu do Rio de Janeiro, após o Conselho de Estado. Ele é que vai trazer a correspondência do José Bonifácio, da Imperatriz Leopoldina, para o Dom Pedro, alcançando ele em setembro, 7 de setembro de 1822, no Ipiranga. Como eu falei, eles investem muito em imóveis no Rio de Janeiro, inclusive em Petrópolis. Em 1871, o Rodrigo compra em Petrópolis uma propriedade, que era, antigamente, pertencia ao Barão de Pilar, e ficava na rua, na antiga rua, de Dom Afonso. Dom Afonso foi um dos filhos que o Dom Pedro II perdeu. Em uma das ruas de Petrópolis, tinha o nome dessa criança, mas que depois vai mudar com o tempo. A Carolina Bregaro, como eu disse antes, ela é bem mais jovem que o Rodrigo, e ela era muito bonita, e vai ter vários rumores de relacionamento dela com outros homens, aqui no Brasil. E um desses amantes dela teria sido o Dom Pedro II, mas não há qualquer comprovação a respeito disso. Até onde eu consegui apurar, isso é fofoca da imprensa da época. Eles vão partir, definitivamente, do Brasil, se estabelecendo em Portugal, principalmente em Lisboa. na segunda metade da década de 1870. Essa casa em Petrópolis, que ele havia comprado, ele vai vender, ele comprou a casa por 12 contos de réis, ele vai vender por 45 contos de réis, para quem? Para a sobrinha dele, para a princesa Isabel, e para o marido dela, o conde D. Então, ela vai vender essa casa para eles, e essa casa atualmente é conhecida como a casa da princesa Isabel em Petrópolis, que fica na frente da catedral. Essa rua que eu falei, que antigamente se chamava Dom Afonso, ela passou a se chamar República, depois Avenida 20 de Setembro, e hoje é conhecida como Avenida Keller. A propriedade do Rodrigo é essa daí, que o canto dela, como se dizia, ficava na rua dos protestantes. Essa protestante vai virar a princesa Isabel, e hoje atualmente é a 13 de maio. Então, é exatamente onde hoje fica a casa da princesa Isabel em Petrópolis, que era a casa do Rodrigo. O Rodrigo, aparentemente, gostava de dizer que era filho do Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Quem vai relembrar isso é um militar português, que também foi jornalista e escritor, o Raul Brandão. Nas suas memórias, ele contando a respeito de um homem que ele conheceu, que era o Mardel, ele fala a respeito do Rodrigo também, relembrando o Mardel. O Mardel é um homenzinho pitoresco e anedótico, que conhece Lisboa como as suas mãos. Ninguém como ele desenha um tipo que vai ao passado buscar uma figura. Sabe tudo e inventa o resto. É um prazer ouvi-lo. Constrói genealogias, negocia em bric-a-brac e escreve sátiras. De uma vez, há um figurão que se dizia filho natural de Dom Pedro IV e que mostrava desvanecido a toda a gente o retrato do rei que tinha na sala, perguntando em com quem se parece, escreveu ele a seguinte quadra. Do imperador que diz que é filho, tem o retrato na sala, mas da P que o pariu, não tem retrato e nem fala. O Rodrigo faleceu em Lisboa em decorrência de problemas cardíacos em 31 de janeiro de 1891. O Dom Pedro II, o irmão dele, recebe a notícia do falecimento do Rodrigo em Paris em 1891. E ele anota isso nas suas cadernetas, no seu diário. 5 de junho de 1891, sexta-feira, Lettre de Lisbonne, fala da morte de pessoas conhecidas, de Delfim Pereira, cavaleiro de boa aparência e adoravelmente bom, que tinha sangue real nas veias. Aí, isso é o que está comentando o jornal e aí o comentário do Dom Pedro no seu diário. Com efeito, era o que se chama bom rapaz e meu irmão, embora meu pai não declarasse em ato público. Então, o Dom Pedro II conhecia esse irmão dele e, afinal de contas, não estaria dentro da diplomacia brasileira se não houvesse tido algum arranjo familiar. Então, tanto o Dom Pedro II quanto a Maria II sempre souberam desses irmãos bastardos que o pai deixou. A viúva Carolina Bregaro, ela viveu até 1915, lá também em Lisboa. Eles tiveram uma grande descendência e essa descendência misturou-se com a aristocracia portuguesa. Então, para vocês terem uma ideia, os descendentes dele foram fazer parte das casas de Seisal, dos condes de Seisal, dos viscondes de Aseca, dos duques de Palmela, dos condes de Castelo Medo, Carnide, Farrobo, Anádia e Macília, e dos Viscondes e Soveral e São Luís. Um dos mais famosos descendentes do Rodrigo Delfim Pereira, o Francisco José Pinto Balsemão. Ele nasceu em 1934, jornalista, político, foi deputado e um dos fundadores do Partido Popular Democrático. E ele foi presidente do Conselho de ministros em Portugal de 1981 a 1983, ou seja, depois da proclamação da República de Portugal, nós tivemos um descendente de Dom Pedro, primeiro do Brasil, quarto de Portugal, de volta ao poder como primeiro ministro do Estado português. Só que havia aí nisso tudo uma dúvida. Essa análise do diário do Dom Pedro, ele anotando a morte do irmão, me fez ver o que era esse tal de Letras de Lisbonne. E isso me levou a jornais franceses que publicavam jornais, trechos e notícias de jornais portugueses, me levou aos jornais portugueses e a notícia da morte do Rodrigo em Lisboa no dia 31 de janeiro de 1891. Segundo que eu consegui apurar, ele foi enterrado no cemitério dos Prazeres. E aí eu contatei a Cláudia e falei Cláudia, acho que tem aí enterrado no cemitério dos Prazeres um descendente do Dom Pedro I. E ela entrou em contato então com o senhor Licínio Fidalgo e o Licínio Fidalgo o que ele é? Ele é a pessoa responsável pela documentação histórica do cemitério dos Prazeres em Lisboa. E ele foi atrás e conseguiu descobrir a rua e a Cláudia com essa posse dessa numeração lá. Ela foi atrás e a gente vai ver agora a Cláudia achando o túmulo do Rodrigo. E com o levantamento do Paulo de que o Rodrigo da Fim Pereira tinha falecido no dia 31 de janeiro de 1891 e que tinha sido enterrado aqui no cemitério dos Prazeres, eu entrei em contato com o responsável pelo levantamento histórico aqui do cemitério que é o doutor Licínio Fidalgo. E aí ele conseguiu finalmente achar o assentamento do enterramento do Rodrigo aqui. E aí ele me passou rua 5 Jazigo 2617 porque não tem identificação da família. Então a gente está aqui na rua 5 no cemitério dos Prazeres e vamos tentar achar o túmulo número 2617 que é o do Rodrigo. Achamos! é esse túmulo número 2617 não tem nenhuma identificação está fechado mas a gente sabe que é dentro então desse mausoléu que está o Rodrigo Delfim Pereira o único filho de Dom Pedro que a gente sabe que está enterrado aqui no cemitério dos Prazeres. Achamos! Bom, espero que vocês tenham gostado dessa contribuição lisboeta para a história do Rodrigo e até a próxima. Tchau! Bom, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou curta, compartilhe ajuda a divulgar aqui o canal tá legal? Obrigado até o próximo vídeo!